Bem que o Hugo sempre disse que eu mimava demais a minha caçulinha. Olha aí você, quase uma adulta e completamente despreparada pra vida. Você tá muito enganada, mãe. Aliás, você tá completamente enganada. Como é que é? É isso mesmo, mãe. Se você quer saber, eu ambiciono algo muito melhor do que ficar fazendo casaquinho de tricô, então jogando biriba falando da vida dos outros. Ah, é assim que você me vê? Como uma comadre mesbilhoteira e ociosa? E o que é que você fez da vida, hein, mãe? Provavelmente nada. Você se esquece que eu fui uma dona de casa, que se virou pra criar os dois filhos, que estudou, se formou, além do que trabalhou anos no rancho da Maromba. E isso serviu pra quem, mãe? Peraí, serviu pra você acabar numa academia, fazendo um trabalho bestinha, ganhando uma amixaria? Você não ganha nem pra pagar o aluguel, mãe. Se não fosse o Hugo, a gente tava morando na rua, tá? Agora aqui, minha filha, eu faço o que posso pra nos sustentar. Não seja ingrata. Eu não tô sendo ingrata, não, mãe. Eu tô sendo realista. Você não tem o direito de falar assim comigo. Mãe, você sempre quis fazer medicina, tá? E agora você quer que eu me torne uma coisa que você não foi. Ah, não é nada disso. Eu não devia ter trazido você pro Rio de Janeiro, não. Você tá completamente mudada. Você mudou. Tô mudada mesmo. E vou mudar muito mais, sabe por quê? Porque eu não vou viver essa vitinha burra que você quer pra mim, não. Olha, burrice é o que você tá fazendo agora. E eu não estou aqui pra colaborar, pra ver você tá com os burros na água. E quem disse que eu quero que você colabore? Eu não vou precisar do seu apoio mesmo. Olha aqui, menina. Enquanto você morar na minha casa, você vai fazer o que eu achar melhor pra você. Ai, tava demorando, né? Aquela velha história. Mas tudo bem. Se o problema é esse, já tá resolvido. Você não vai mais precisar se preocupar comigo. Eu vou sair de casa. Saia de casa? Eu duvido que ela saia. É porque pra fazer uma coisa dessas, sabe, tem que ter uma casca muito dura, sabe? Eu que sei. Você tá falando isso porque você não escutou o que ela falou lá dentro daquele vestiário. Gente, ela falou horrores. Não, eu nunca vi a Mari daquele jeito, gente. Ai, gente, que judiação, viu? Porque uma mãe como a Jasmine, ela é uma gracinha. Queria ver a Mariana com a minha mãe. É, a grama sempre é mais verde do terreno do vizinho, né? Cidadão é antigo, é careta, caretésimo. Mas em se tratando de relacionamento mãe-filho, eu acho que a gente tem que ser careta mesmo. Sabe, por exemplo, esse aqui, eu vou tratar ele na ré de acorda. Você, Magá? Claro. Imagina, já que eu vou ser mãe, tem que estabelecer certas regras, não é mesmo? Por exemplo, chorar de madrugada, nem pensar, entendeu bem? Sua mãe aqui, falando. Televisão só das 5 às 7, depois que fizer o dever de casa, tem que ficar entre os 5 primeiros, o aluno já torna. Magá, você não acha isso fazendo um pouco radical demais, não? Não, claro que não. Eu acho que, se tratando de uma criança especial, com uma mãe especial, a criança deve ter toda uma educação especial. Agora, será que o filho de um ET vai obedecer as regras de uma terraqueira? Claro que vai, quer dizer, pelo menos enquanto ele estiver na terra, né? Com a mãe. Porque no espaço, a educação, a responsabilidade toda deve ser dada pelo pai, né? Até porque, gente, eu não entendo bufas, eu não entendo nada de educação, intergaláctica. Ô, Mária, Mária, tá tudo bem? Tá. Agora tá. Eu já decidi. Eu vou sair de casa. Ai, Mária, você vai me desculpar, viu? Mas eu acho que tá se precipitando muito. Não tô, não. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. É, minha preta. E com que dinheiro que você vai se sustentar, hein? Não sei, Magali. Com esses detalhes, eu ainda não me preocupei. Só sei que eu vou mostrar pra todo mundo que eu não sou mais uma criancinha boba, não. Ainda vou mostrar pra minha mãe que ela não pode mais mandar em mim assim, não. Ô, Mária, ó. A Jasmine reagiu como qualquer outra mãe reagiria, viu? Você que tem que se tocar que a vida é madrasta, tá? Dane-se. Vou mostrar pra ela também. Dane-se. Dane-se. Dane-se.